E aí, tudo bem? Estou aqui com o Fabiano e com o André, amigo nosso, e a Bianca. Realmente, eu e o Fabiano, a gente tem conversado bastante a respeito do ajuste sobre a bike, a biomecânica, e que realmente não é somente para atletas de alta performance, a gente pode melhorar o rendimento de pessoas que querem curtir o pedalado de final de semana. E o André realmente é um caso muito específico desse, que ele procurou a gente há uma semana atrás, uns 10 dias atrás, para realmente ajustar a bike dele, que estava sentindo um pouco de desconforto, apesar do pouco tempo de pedalado. Ele comprou uma sapatilha e hoje veio aqui na Botociclo para a gente poder fazer o ajuste da sapatilha na bike dele. E acho legal o depoimento dele em relação à melhora que teve de rendimento sobre a bike pós-bikefit, ou até mesmo qual era a impressão dele do bikefit em si. A Bianca também fez o bikefit junto, a namorada, e realmente melhorou bastante também. E ele vai passar um pouquinho do que ele sentiu de melhora pós-bikefit. André, tudo bem? Então, eu estou pedalando faz dois meses e eu senti muito desconforto em pedalar, eu estava começando a sentir muitas dores no cotovelo, joelho e tal, e eu procurei a Botociclo por indicação de amigos, e o pessoal falou muito bem da Botociclo, e eu dei um pulo aqui para conhecer como que era o tal do bikefit, como que funcionava, e no que podia melhorar isso para mim. Não só nas dores, que melhorou bastante, o conforto na bike, a pedalada sem ser um sacrifício para fazer, melhorou bastante, eu senti muitas melhores na bike. Tanto com o posicionamento, como o jeito de pedalar, que o Fabiano me deu meio que uma aulinha de como pedalar para não me lesionar, e foi muito bacana, o pessoal me atendeu super bem aqui. Hoje eu decidi colocar uma sapatilha, vim aqui, eles já fizeram um ajuste para mim da bike novamente, tudo ajustado para a bike para não ter nenhuma lesão. Legal, legal. Inclusive, o André comentou aqui, a namorada dele, a Bianca, teve uma melhora realmente considerável na pedalada, além de conforto, a média também melhorou, na subida fica melhor a bike, né Bianca? Sim. Com o bikefitting melhorou tudo, literalmente tudo, o conforto melhorou, a pedalada melhorou, foi tudo feito de acordo com o que eu precisava. Então, é aconselhável fazer, não só para quem pratica como um esporte, mas também para quem está fazendo para se divertir, está começando agora, é super indicado, melhora muito, evita muitas lesões, e foi bem legal, e eu adorei bastante fazer. Velocidade média melhorou bastante, né? Velocidade média melhorou bastante, eu senti um rendimento muito melhor, e faz duas, três semanas que eu estou pedalando, então é bem aconselhável. Já vão vir os cons, que vai querer passar para bater o con. Foi muito grato a resposta deles em relação ao fit, né? A gente vê a importância do bikefit, como a gente está falando aqui, não só para atleta, mas para quem está começando. Por quê? A pessoa pensa em começar uma atividade física, não quer ir para a academia, porra, vou comprar a bike, legal, todo mundo está pedalando, e se esquece da importância de regular esse equipamento para a sua estrutura corporal, né? O seu biotipo, o seu condicionamento físico. E aí vai pedalar e começam a aparecer as dores e possíveis lesões. Então eu aconselho, faça igual a Bianca e o André, procura um estabelecimento credenciado da Shimano, o bikefit, faça o seu bikefit, organiza sua bike para você, e tenho certeza que vai ser top da pedalada. Valeu? Abraço, galera. Cheio de bola, valeu, valeu pessoal. Obrigado André, valeu Viega.